Sejam bem-vindos a mais uma parte da Campanha de Tileia aqui no Cão do Zang Então na última parte a invasão do Arkham chegou aí né E agora a gente vai tentar se defender dela aí da melhor forma possível Já tô com uma cidade de Encerco ali em cima, cidade de Myrmidens Eu vou passar por esse cantinho aqui Os homensferos vão atacar aqui no próximo turno em Galbaraz E aí se eu ficar muito perto eles provavelmente vão querer me atacar Então a gente passa longe A estragada aqui já tá feita né, dá pra deixar o level 3 agora pra ganhar mais movimento ainda O Herbert vai vir aqui pra Alhaic pra proteger dos exércitos do caos que estão vindo ali Pode pôr cerâmica aqui Eustaque, o seu exército tá pronto né, finalmente Você vai vir pra cá Vem pra cá Peter vai pro exército dele Você, Bran, que é um senhor que criaram uma história pra ele A história tá lá no Discord Então se vocês quiserem dar uma olhada A história tá lá no Discord Ele vai ficar no exército do Rodrigo Os direitos estão falados Ok, o que mais, Leonardo Leonardo, a invasão do Arca daqui a pouco vai estar na porta aí né A gente poderia tentar segurar eles aqui em Aldenhof É, eles estão brigando lá com Brettonia e Albion no momento Ou a gente pode subir lá e tapeitar eles né Bom, vou deixar você por aqui vai, você vai ajudar aí nessa briga Tá, quem mais eu não mexi Acho que foi todo mundo né Eu tenho que trabalhar de montar o exército do Rodrigo agora Inclusive pra fazer isso eu tenho que construir o level 2 disso aqui Pra liberar esses cavaleiros da dação honrada Bom, de artilharia já tá de boa Vamos pegar mais pingardeiros Mais essas guardas aqui Aí só falta pegar a cavalaria depois Vai ter rebelião em Morgheim Eu trouxe o exército pra cá já Acho que é isso, só passar o turno aí E vamos ver o que vai dar essa invasão do caos aí né Provavelmente depois que a invasão do caos acabar Eu encerro a campanha pra destendê-la muito E a gente poder fazer outra A manada do caos já foi A Brettonia tá indo com tudo lá A menos que vocês queiram que eu expanda a campanha depois da invasão Pra atacar algum outro continente aí A Lústica, a Nagaronde Vocês me digam aí o que vocês querem que eu faça A Lústica, a Lústica, a Lústica Eu estou pronto para parlayar Bjorne e Epic com a cidade dos anões ali A Lústica também tá perto pra ajudar nessa batalha ali Dá pra trazer ele aqui Provavelmente vai ser dois exércitos ali Eles atacaram o exército de piratas Eu nunca vi isso acontecer Nunca vi a máquina atacar essas porra Caralho Esse cara tá com ódio mesmo É o Rodrigo que vai ficar ali defendendo pra mim a região da Tileia Porque eles provavelmente vão mandar algum exército lá também Já que tem um monte de porto Ah, acelera aí já Não aguento mais vocês andando Tá com uma barata sobre o cerco Veterano dos Expedicionários Um soldado que enfrentou muitas derrotas Tem menos probabilidade de fugir É o primeiro sinal de problema Top Só resolver Não matou todo mundo Mas de boa Terminente de um ataque pra mim então Luca, já que você tá aqui E aí vem aqui pra Grote Mingo Coloca, deixa eu ver A dimensão da hora de liderança Vai ajudar bastante Tá, Eustáquio, vamos vindo pra cá Rodrigo Vamos olhar pro outro continente Outro continente não Outra região ali né Pra recrutar as unidades que faltam pro seu exército Vou te colocar aqui Recrutar os veteranos agora Ou aqui de baixo Deixa eu recrutar os veteranos mesmo Eu passei reto com um exército aqui Nem sabia que eles estavam aqui Tá quase ganhando a muralha aqui Então top Algum exército do caos aqui Traduções locais, eventos Deve ser alguém que tá aqui na Mordheim, provavelmente Coloca Tem dois pontos restantes Vou colocar baixos capturados então Assim a gente não precisa perseguir tanto na batalha Vamos checar se tem alguém aqui em Mordheim Provavelmente Ninguém? Por que eventos então? Ah, eventos é mais dois aqui Ok, mas Tradições locais Ah, é por causa de Mordheim Mordheim tem tradição local de corrupção Ok, ok Vamos indo então pra cá Vamos lá participar dessa treta aí Ajudar a Bretônia A Bretônia virou força 3 As zonas no top 2, 3 e 5 Eu não sei quem são Hebert pode continuar vindo pra cá Zandrig vai pro level 4 Porque isso vai ser atacado com certeza Pode melhorar o projeto aqui das torres Você vem vindo pra cá Beleza Beleza Sigmar compel a nós Sim, meu senhor Escab Krat Escab Krat O senhor é arqueiro Acho que ele encaixaria melhor com um cara de cavaleiro Se bem que isso aqui também é ok Pode ser um cavaleiro aí que comete crime Por que não Será que são de mercenário? Mais aqui o Gashnaga Posso substituir por ele Porque eu não quero usar o Gashnaga O senhor lendário O regimento das amazonas Estava com o Hebert O exército dele Se não me engano Então volto agora aí Ainda falta 3 turnos Vamos colocar uma muralha ali em Gorgazan Vai ferrar um pouquinho isso Quantos turnos eu ainda aguento aqui? 7 Beleza Só vamos passar o turno então Que já devo fazer tudo o que eu queria O Lothar está confederando loucamente O que eu queria Vocês aqui nem lembram onde vocês estão Pelo menos perto de mim não dão Os cabala do caos apareceram aí pra vir agora Mas eles devem estar ali por Marimburgo É um problema também que eu vou acabar tendo que enfrentar, provavelmente Bom, não tentei sentar com vocês mesmo, então de boa por mim Aliás de defesa não, sem aliados Esse aqui é bom ver o que eles estão fazendo, vai Ah, tá, eles juntaram dois exércitos pra atacar o Eustáquio Talvez esse é um bom momento pra testar o exército dele Vamos lá Ok, começamos com 16 ventos de magia Um dos reforços deles vai vir daqui Então vamos cumprimentar eles devidamente Já vou mostrar as unidades novas que a gente não viu ainda nessa campanha E o próprio Eustáquio, que é um general novo Mago de Vida fica aqui, Eustáquio aqui no meio Meus Cavaleiros Sword Dente fica aqui Cavaleiros Carmezim aqui Irmãs da Fúria aqui As outras irmãs da Fúria aqui Então, os Cavaleiros Sword Dente aí pra quem não conhece Unidade do Império já existe no jogo Não é nada customizado Você consegue recrutar elas em Tala Backland O Eustáquio aqui Nosso Senhor Morto Vivo, aparentemente Temos aqui as Irmãs da Fúria Bem bacana Temos aqui, quem mais, quem mais? Cavaleiros Carmezim Armadura Vermelha Viva aí, bem legal Opa, quem é que tá aqui atrás ainda? Os Duelistas Duelistas Eu vou ter que dar uma gente conquiar com vocês aqui Tá Então, vocês aqui Guardia Republicana Vão mais pra cima Austáquio aqui também Irmãs vêm aqui Duelistas Aqui Boa Duelista aqui Vocês aqui Cavaleiros aqui Cavaleiros aqui Arqueiros Sem motos caramusta Tinha todo mundo que vier Tá Agora vocês Cerca eles aqui pra eles não fazerem nada Vocês terminam de ir pra cá Senão os caras vão fugir ali Os salteadores deles Vocês de lança Pegam os monstros Você aqui Já pode jogar uma magia Agora que todo mundo já tá brigando Arqueiros pode virar pra cá E atirando na galera que tá vindo do outro exército Se der certo a gente precisa cuidar deles antes do deserto chegar ali Mas até pode tirar aqui uma galera já pra defender um pouco Agora é uma parte que seja vinda é salteador Deixa essa galera brigar aí Cavalaria vem pra cá E pegar os trozos aqui Tem os saltadores presos aqui Ainda vai que eles estão E pegar os trozos aqui Os besteiros pavés reclamais Vem mais fronteira pra linha de frente aqui que não ta mais lutando Ok, joga uma cora ali na frente Deixe o vento de luz brilhar Todos os braços vão se torcer Um dos braços Me abriu Segura-me Sim, general! Agora se mova! Para o Helden Hammer Alperdias! Segura-me Vem! Vem! Esse vestido ai não deu muito certo não Calma ai Sai de perto esses caras ai Um dos meus cavaleiros de sordente ficou preso Formação marcha Vem Galmaraz Nós servimos amigos O Império se torna Vem! Precisa para a guerra Quero marcas! Tomato! A força do Deus é minha Primeiro momento Qualquer salteador montado deles ai Aqueles que... Só eles que estão ferrando gente Compreendo 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 A sua instrução Nós obterávamos Não Quem é o seu? A sua direção A sua direção Compreendo Nós servimos o Império Encontrando o Fundo Compreendo Vocês Tentando! Podem investir nesses Trolls aqui. Só tentar perseguir o máximo agora. Crafbo está prontos, General! Find your target! Tá, perseguir essas fantarias aqui com essa única cavalaria que está ainda lutando. ... 5, vai para o próximo. Bastante grupo. ... 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 Os cachorro aqui ainda tentando entrar no portão Não chegou nenhum ariate aqui, todos eles correram antes, muito bem Pode mirar no salteio a dois agora Fiquei na escada velho A torre está sob controle já, agora só tem um portão mesmo e algumas pantarias aqui que ainda estão insistindo em lutar com a gente Os salteadores Não consegui fazer nada aqui bicho Vamos levar uma armadilha para o outro lado ali E um pode continuar perseguindo aqui porque senão eles vão... Para a batalha Eles vão querer continuar indo para o centro da cidade ali Pode vir para o centro da cidade que se eles voltarem para a batalha eles vão querer ir lá Estão sentindo Já chegou o general deles aqui, vem cá capitão Vem cá uma armadilha também Vocês podem girar para dentro aqui da muralha agora para pegar os fujão A richtiga o caputão Mostrowezas ainda estão firmes e fortes né Prontos pra Eyes Eu vou dar incentivo para eles correm melhor aqui. Surpreendentemente, eles não correram ainda. Cuidado que uma linha de fuzilamento eu não resolvo. Embora eu já esteja correndo agora. Só porque eu me arrumei todo para acertar vocês agora. Beleza, mais um cerco evitado aí. Se ele tivesse vindo com dois exércitos que eles estavam planejando antes do Eustáquio bater nos dois lá, teria sido um pouquinho mais difícil. Pela moral de ser muito extensa. Mas deu certo no final, então ainda bem. Agora o Eustáquio que está perto finaliza esse exército depois. Ok, vamos pegar aqui redução de manutenção. Embora é guarnição, né? Então pega a reposição. Porque pega a redução de manutenção. E a galera do Caos aí agora. O que eles vão fazer? Dois em Alhaic mesmo? O que vocês combinaram aí? Bom, foi em Coffers. O cara é level 40, meu amigo. Tudo em montaria. Perigoso. Não, tá caro? Então eu acho que vou deixar melhorando a guarnição, se vocês não quiserem virem para cima. E eu recomendaria vocês virem. Depois não adianta falar que não deu. Ele abençoe. Ele abençoe o chão. A Criador. Eu alcanço aqui. Vamos terminar de matar esse cara então. Falou, Wernherr. Perde-se agora! Atende seu reino, escravos! Herbert pode colocar aqui pra melhorar o que que eu tava melhorando mesmo? Guarda Republicana, exato. Leonardo, vamos subir mais aí, né, no nosso caminho. Tá, o caos pegou prague. E deve ter gente nesse caos aí, meu amigo. Não vou enfrentar nenhum inimigo aqui, não preciso nem ler o evento, porque eu tô indo pra uma batalha já. Só pra confirmar, não tem ninguém que esleve, né? Tem alguém sim. Quem? Clamofoso, você que tem que esleve? É, poderia brigar com a guarnição de vocês e... Entregar pra que esleve depois de novo. Você tá em guerra com as facções de Norska, né? Quer dizer, ele é aliado das facções de Norska. Sem nenhum problema por mim. Vamo lá. Beleza, eles tem um engenheiro demonologista. A gente vai tentar matar ele primeiro antes de avançar, né? O morteiro vai ficar aqui bombardeando todo mundo. Cavalaria aqui atrás pra proteger o morteiro das invocações. O restante faz favor de esperar aqui. A torre dele deve estar levemente evoluída também. A torre dele deve estar levemente evoluída também. Ok, vocês dois, grupo 2. Começa, pausa. Vai lá atrás do engenheiro. Pode bombardear... Praga tempestuosa aqui. E aí, o que que tá saindo dessa torre aí? Hum... Tá uma bosta. Achei que eles tinham melhorado os projetos. Melhorou nada. O general deles tá aqui é... Tá, ele dá ruína também. Mas ele não vai alcançar a soltar a magia namorada de onde ele tá. Desvia o foco não, mato o engenheiro pra gente subir com a infratoria. Homem-es-pássaros que lá atrás pode vir aqui também. É uma coisa que eles devem ter é aquela bomba dimensional skiving. Então isso a gente tem que ter cuidado, senão vai matar um monte de inimigos de nós Só escolta eles até a saída e é isso ai Vem que a gente vai matar a catapulta deles Mataram em gelo? Infelizmente sim Posso matar a engenheira então Vem cá larbadeiros, vem cá companhia maldita É isso ai, só destruir a vontade agora eles ai já era Sai daqui do tratamento da outra torre Quase marcha Sim, general Vem! Precisa para o combate Climba Fuzila Fuzila Vem! 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 Cale Vamos para o outro lado, filho Chama uma galerinha para ajudar eles aqui, vamos para o outro lado ali Rápido, marcha! Não se abriga! Ataca! Ataca! Sobe, levanta a voa ai O cara largou a artilharia do nada com que você atirar neles? O que? Largaram a artilharia é foda-se, total! Só porque eu fui lá dar uns tirinhos neles Esse sopro foi horrível Para a companhia toda subir a gente desce, porque se ela for fraca ela não vai se curar quase nada né? Morteiro Morteiro Pode se aproximar mais um pouquinho ai Morteiro Morteiro Se nãoät Morteiro 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 Morte sip Lá barriga Respira frio Mortegle A companhia maldita pode descer aí Recomércio extermine de ratas agora A companhia maldita pode descer aí A companhia maldita pode descer aí Tá meio congestionando a escada ali, mas daqui a pouco galera sobe de vez aí A companhia maldita, que ela se cura mesmo, não vai fazer tanta falta se ela se machucar A companhia maldita pode descer aí 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 E correu o ratinho Ainda bem que eles largaram catapultlas, antes a gente perdia muito mais gente Beleza Vamos pegar né Essa aqui era a última cidade deles, mas não destruiu a facção, então eles tem algum exército perdido por aí A cidade tá level 3 Talvez 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 Fazer uma fortificação aqui Se for pra pegar o caos na defensiva também é melhor ainda Se eles vêm pra cima da gente né O último marco aqui não ajuda em nada não Embora a gente faça vodka, mas aqui também a gente já faz vodka Eu teria que colocar guarnição aqui, 3 turnos 4 porque um turno agora é pra devastar e outro pra fazer Se tivesse já construído ia ser maravilhoso Mas vamos tentar fortificar a posição ali Quem sabe aumentar nossas chances de defesa O próximo turno é a muralha em Gorgazan Eu não vou tirar daí porque Morgheim tá difícil de estabilizar a ordem pública Eu ganho aqui a fodenda renda de 72 E a corrupção tem que descer bastante ainda Dois turnos ainda pra liberar o negócio Um grande lugar O que é que eles dizem? O que é que eles dizem? Puxa-se os heretics Ressa o Sigma O que o Emperor manda? Ok, o Lupin ganhou ele aqui, mas nem estou usando ele então esquece Eu falei que ia gastar dinheiro pra construir o item do Herbert né mas tive que gastar em outras coisas. Mas o Kalo já está em praga ali, então é questão de segundos até ele atacar a gente. Sartorael, a primeira a dar as caras aí. Nossa, os skis vão atrapalhar a minha... Também que eles recuaram. Eles iriam atrapalhar a minha devastação da cidade, velho. Você tem uma proposta? Direito de defesa, não. Esse cerco de Al Haig aqui não acontece nunca. Os caras estão com medo, velho. Mas Sartorael, no entanto, já estão indo lá agora. Isso aqui... colocar gordura agora, ver se eu acerto. Não importa o que você coloque isso aqui, parece que você perde. Já coloquei cada vez uma opção e sempre dá ruim. Luca Ferrara, eu poderia mandar você para ajudar a defender Sartorael. Mas eu vou pegar o Eustácula para chegar lá. A gente chega mais rápido. Já que a situação aqui está meio controlada. Espero que os anões matem ali o último exército dos Bjornlings que falta, né? Que eles estão recrutando de novo. Então, se eles demorarem muito... Na verdade eles não estão recrutando não. Fico mais tranquilo de saber. Tá, com esse dinheiro que a gente está aí agora... Aqui no armamento a gente vai fazer... Esse item dourado aqui. Exclusivo. Dourado é bom, mas o roxo é melhor, né? Até onde eu sei pelo menos. Bom, armadura de Mirmidia. Esse aqui é ataques cegantes, né? Vou fazer escudo de Mirmidia. Vamos ver. Itens encantados. O que temos aí? Avambraços do Sol. Ataques de fogo. Tira a resistência de fogo dos inimigos em volta. E aumenta a sua. Tá, é útil para combar um com o outro. A fraqueza do fogo com o seu dano de fogo. Um antigo escudo encontrado na acrópole de Lucchini. Capaz de cegar os inimigos. Lorenzo quem? Avambraços do Sol. Os avambraços foram imbuídos com a intensidade do Sol. E o brilho deste poder segue os oponentes do portador. É aqui, né? Acaba de ficar mais sinistro que o Herbert. Assim, no próximo turno, na verdade. Coloca-se aqui. Vamos causar pavor. Só mais um turno, Rodrigo. Aguente firme. Ah, e aqui agora eu gastei dinheiro que eu ia fazer a guarnição, né? De gênio. Ahn... Rocheland. Finalmente você gosta de mim, aparentemente. Fico feliz de saber disso. E aqui, vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá! Vem cá. Não tem falta ainda? Razoável Então eu vou com 2700 Esse cara está aí nadando em dinheiro sem gastar por um bom tempo já Mais acordo comercial aqui em cima E otário, vamos ai mano Cara é muito bom de vaca né É rápido, eu tenho coisas importantes para atender Nunca Eu acho Ok, aumentaram na renda ai, já tem o dinheiro que eu precisava Isso aqui não vai ajudar a gente em nada Ah não, vai ajudar a liderança a defender Então é bom E o que mais que eu posso colocar aqui? Estradas não ajudaria tanto Porque a gente não quer fugir Guarnição aqui ganhando no próximo turno já O que que é isso aqui? Onde Lubyranco era um lugar para morrer A missão de Shalyan Era um lugar para viver E aqueles que traziam com ele o mármore branco De muralha Poderiam andar para fora de novo Ervas e plantas medicinais crescem nesse jardim E elas florescem Todo ano Não importa o quão severo seja o inverno Imagens do coração e da deusa da cura e da misericórdia cobrem essas muralhas E na esquerda do templo Uma escritura branca na parede da construção Fica junto com uma estátua pálida de Shalyan Eu vou marcar os homens Eu vou marcar os homens Estava muito querendo atacar nesse turno Mas ele vai atacar E ele não está sozinho Com certeza O que o imperio quer dizer? O que o imperio quer dizer? Mas o rei do exército está Assim, não vou falar que vai ser uma batalha fácil Quando os caras chegarem aqui Mas... Guardação também não está cheia ainda Está machucada Vamos ver o que a gente faz aí Bom, dá para a gente trazer o Luca aqui também para se aproximar aqui Só que se eu ficar aqui eles vão vir com esse exército para me atacar E os outros dois em marcha O Herbert no próximo turno eu posso atacar os dois com o item que eu vou pegar Esse aqui do mar Vou até colocar de volta o semigrifo já que eles não estão atacando Estão enrolando muito já Alguém quer não mexer? Você deveria ter mexido? Você eu poderia trazer para fazer alguma coisa do exército aqui Tem dinheiro para bancar mais um exército Aí eu mando você para pegar aquele da última cidade dos Björnlings Tláqua foi encontrada Lá no deserto provavelmente O tempo para falar está terminado Aparentemente o Cetra apanhou para o caos ali Repan está sob cerco Trolls foram destruídos, maravilha Guerreiros do caos Pela força que vocês estão Pela força que vocês estão vocês devem ter 3 exércitos Mais ou menos Não veio me atacar? Estou passando direto Estou passando Foi atacar os Skibins Agora ele vai me atacar Aliança não Aliança não Caminhão subindo Desistindo de fazer a cerco certosa Desistindo de fazer a cerco certosa O cara está indeciso Nessas ações deles Golpe selvagem Todo mundo ganhou a investida Você e Rodrigo Vamos pegar os cavaleiros que faltam agora Se eu acertei a construção Estão aqui Os cavaleiros da lança honrada Aqui O que mais eu posso recrutar aqui Bom O vídeo já está ficando meio grandinho aqui Mas eu vou fazer mais esse turno antes de iniciar Mesmo que tenha algumas batalhas ainda Que vai ter Fica aqui em Sartosa Assim eu tenho Como atacar eles em qualquer lugar que eles decidiram atacar No mar Mas para começar eu vou pegar esse cara aqui Beleza Agora eu consigo ver a composição inteira do exército deles Além dos monstros praticamente Ahn Tá Duas carruagens Duas carruagens aqui Enfrentar esse tanto de monstros E esse cavaleiro em campo aberto meu amigo Eu dispenso, obrigado Achei que daria Mas minha vantagem está na batalha defensiva Não Realmente não Não dá para pegar em campo aberto esses desertos aqui E aproveitar É É É Guardazã pode ganhar sua muralha aí É Estrada a gente já tem Está sendo construída Level 3 dela Morghant precisa urgentemente Uma estrada para você também Porque essa província é horrível de andar Estrada Eschen a gente pode melhorar você Sartoraheld A gente consegue ver o que tem no seu exército? Muito monstros e muita cavalaria também Enfrentar em campo aberto não é recomendado Mesmo que eu tenha 3 cavalarias Mais os monstros ali É só questão de um deles prender meu exército Parece que a gente não consegue fazer mais nada É só passar o turno de novo aqui E a gente saia por hoje Parque de inagressão aceito Parque de inagressão aceito Você tem um propósito? O Albion ali entre a guerra com a Cabala do Caos Pelo que eu vi né O Breton entre a guerra com o Noctirius Não é bem o foco agora no Noctirius Mas tudo bem Todo mundo faz de alianças comigo Só porque eu não tenho nenhuma Me sinto tão livre sem ter alianças Me sinto tão livre sem ter alianças É... já foi a Repance RIP e Repance Bom, você tem que ver com esse cara Eu duvido conseguir derrotar esse exército aqui Nossa, eu quero muito ver o que vai dar essa batalha Só tem dragão e homem árvore Naquele exército ali, velho Por favor Quero ver Cara, eles ganharam, velho Bendita resolução automática de monstros Porra Só o Caos pra bater nesse exército ali Porque eu não ia bater não É só botar aqui os pontos da galera que subiu de level Põe aqui Põe aqui Eustaki subiu de level Coloca... Armadura de Magrita Pode ser Os melhores ferreiros foram chamados para restaurar Armadura de placas de Eustaki No entanto, ele não deixaria ninguém substituir a peça do peito Reparar o buraco pelo qual os denricarianos arrancaram seu coração Eita, pô Caralho, velho Como assim? Bom, gente, então vai sair essa parte por aqui Na próxima parte, continuamos defendendo aqui nossa costa da Tileia, Arábia E Rente Fronteiriços, né Dessa facção do Caos aqui E também o cerco lá contra o Sartorel Pode ser que aconteça na próxima parte Porque, mesmo que ele esteja em desvantagem Ele vai querer atacar a cidade Então, acho que ele vai atacar antes da gente ter que atacar em campo aberto Espero, porque atacar em campo aberto vai ser suicídio Essas facções do Caos aqui É muito perigoso de brigar em campo aberto Com essa quantidade de monstros e cavalaria que eles têm Se for um exército mais focado em infantaria Você consegue até brincar ali com sua cavalaria Mas arriscar toda sua linha de frente e cavalaria contra tudo isso de monstro Enquanto você tem que atacar a artilharia e cavalaria É meio difícil Então, se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha da Tileia Até a próxima e falou! E aí E aí Ulrich O que é isso? Beware the wizard! We are Sigma's heirs! They are Sigma's foes! Casting spells! Arlaric's chief! Retreat! Arlaric's chief! Retreat! Don't get them an inch! Arlaric's chief! Ashes! They are the king! We both are dead! I summon the winds! The cast of the guards! The cast of the guards! We serve the Emperor! Save the Lord! My Auric strong! Run! We serve friends! Hang on! We have a Warhammer! Flee! Let's push them back to death now, won't you? I have to fight! Sigma make sure to kill the creatures of Chaos! As we must! ...music O que é isso? 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 O que é isso?